Acabou a espera dos últimos quatro anos, vamos conhecer a seleção campeã da Copa do Mundo FIFA. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar, imperdível. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Stadium, vamos nessa. É Brasil contra a Suíça. É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo para disputar com o coração na ponta da chuteira. E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson. Fecha a escalação no ataque. Lucas Paquetá. Roubou o limpo, na boa, na moral, recupera a bola. Vargas. Freuler. Freuler. Sou. Quero ver, é para fazer. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Defesaça. Pegou, largou, pega de novo, sem rebote. Defesa em dois tempos, Caio. Está salvando o time, principalmente na primeira bola. Que defesaça. Vinícius Júnior. Tem espaço para o chute. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Vilani. É um cara que dá espetáculo. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. A posse da bola muda de lado. Bola para o Shaquiri. Gol! É da Suíça! 1 a 0 na final! Saída do Brasil. Que está perdendo. Está a pé ainda. Um gol de desvantagem. Militão. Neymar com ela. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Vai protegendo a bola. Vão ganhando o campo no ataque. Toque para o Vinícius Júnior. Casemiro é acionado. Toca mal direto para o adversário. Chaca. Bola medida. Olha só. Nas costas da zaga. Toca trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Paquetá. E Charleston. Casemiro. Neymar gosta. E tem a bola. Atenção. Brasil parte para o ataque. Quero ver. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de pé em pé. Dá até para arriscar. A galera pede. Militão com a bola. Esse é Casemiro. Militão recebe. Recebe Paquetá. Direto para o gol. Defende o goleiro. Lá vem o escanteio na área. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Vem para o ataque o Brasil. Erro do Casemiro. Perdeu. Paquetá. Vamos ter arremesso. Chaca. Lindenziada tem perigo. Bloqueia. Ainda tem perigo. Salva o goleiro. Boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Tentativa de cobrança curta. Char. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Para fazer. Defendeu. Defendeu. Que maravilha. Ah, mas tinha impedimento na hora da finalização. Não valeu. Rafinha, 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 Rafinha. Nazemiro. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Toca no Richarlison. Rafinha com ela. Rafinha, 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 Rafinha. Atenção. Brasil parte para o ataque. Quero ver. Vai sair do empate. Gol. Para empatar a decisão, Caio. Tudo igual no placar de novo, Vilani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. Essa bola entrou muito rente ao travessão. Sem nenhuma chance para o goleiro. Sem nenhuma chance, Vilani. Bela finalização. Um a um no placar. Jogo aberto. Ricardo Rodrigues. Akanji. Shaquiri. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Gol, Caio. Uma atuação decepcionante do Neymar até aqui. O número de finalizações dele está baixo. O Vilani está num dia ruim. Um jogador como ele tinha que crescer nesses momentos. Fazer a diferença lá na frente para tentar tirar o empate do placar. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos aí o estádio. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Bola para fora. Arremesso marcado. Vargas. Vai em direção ao gol. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Danilo. Casemiro é acionado. Rafinha. Vem para o ataque o Brasil. Ele apola o goleiro e o gol. É agora. Gol. Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada. Liso. Passar um sabonete no menino, Caio. Jogada de craque. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço. De olho no placar. Dois a um. Casemiro. Um. Casemiro. Grande desarme para acabar com o ataque. O relógio marca. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Atenção. Brasil parte para o ataque. Quero ver. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Militão. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Casemiro é acionado. Tiago Silva. Casemiro. O passe do Casemiro não é bom. Tocou mal. Neymar. Chega. Faz o desarme. Arremesso. Sobe a placa. Tem substituição. Tocou mal. Pressão. Recupera a bola no ataque. Recebe. Richard Lisson. Casemiro é acionado. Toca uma bola. Com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Agarre. Não larga o goleiro. Sem dificuldade. Fabinho. Esse é Richard Lisson. Dá até para arriscar. A galera pede. Richard Lisson. Não entra. Boa defesa. Neymar bateu. Vem esse canteio. Segura bem. Não larga. É dele. Alexandro. Fabinho. Thiago Silva recebe. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Recebe Richard Lisson. O time toca a bola. Com paciência. Passe cortado. Brasil erra. Seferovic. 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 Olha a chance. De contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Movimentação na benda do campo. Vem substituição por aí. Bateu o escanteio. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa. Mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Bateu. Bateu. Bola viaja para a área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Atenção. Bateu. Boa defesa. Esse é meu goleiro. jogo parado, vai entrar Zangue novo atenção, escanteio na área faz a defesa Alisson tá acabando 43, segundo tempo Vinícius Júnior o Brasil perde a bola, erra o passe por cima, atenção vem perigo parecia um lance promissor, não deu Alexandro aí o Marquinhos tratando bem a menina tá aí, o apito final é campeão do mundo um dia pra eternidade a vibração toma conta do gravado Caioba que título, que time Filani além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram pra ganhar essa Copa do Mundo FIFA deixaram tudo em campo e merecem a taça Merecido parabéns, que festa do futebol chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio, que momento momento inesquecível é a consagração de todo o trabalho desse grupo da comissão técnica pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição Merecido todo tipo de aplauso e parabéns Caioba eles merecem merecem levantar a taça da Copa do Mundo e essas imagens vão ficar pra história grande festa no gravado pra vibrar um dia pra eternidade